Fala galera! Tranquilo? Tô assistindo pra vocês mais um vídeo aqui. Fiz o seguinte galera, estamos de volta aqui no FIFA 14 de PS2. E vamos dar continuidade a nossa série, beleza? Vamos lá então hoje, deixa eu ver o que que tem mano. Vamos ver, vamos ver. Beleza então né, estamos no jogo invisível aqui cara. O que? É período de transferência? Ah, mais um bug do FIFA né cara. Mais um bug do FIFA galera, ó. Tem um jogo invisível aqui contra o Vitória, ó. Esse dia 31 de Agosto aqui ó. Não tem nada aqui, tá falando que tem jogo contra o Vitória né. Muito louco, é muito louco. Pô, eles precisam da Libertadores hoje mas, pelo fato, nem vai ter né. Jogo contra o Real Salt Lake. Muito estranho esse jogo invisível aí cara. Muito doido mesmo. Agora eu acho que eu vou ficar tudo cansado, quer ver? Mano, como assim cara? Alguém me explica isso aí cara, não tenho entendendo nada. Tá falando que a gente vai ter dois jogos aqui ó. Ó, a gente já teve jogo contra o Brasil né, que é um 3x1. Já falando que vai ter um jogo pelo Brasileirão cara ali. Mano, vai entender cara, vai entender. É muito bugado isso cara. Muito bugado. Mas vamos lá então cara. Jogo contra o Vitória. Não sei porque tá acontecendo isso. Mas o cara tá tudo cansado velho. Até os carinha dele tá cansado também. Ó. Ó. É o de colocar uma reserva que nem tem pra jogar velho. É palhaçada hein cara. É muita palhaçada velho. Pô, a máquina forçou demais agora hein cara. Como é que eu vou jogar esse jogo aqui cara? É, acho que eu vou simular esse resultado aqui velho. Simulação rápida porque... Não dá não. Não tem como jogar cara, não tem como jogar. Eu não quero dar risco também não. Se não, como é que eu vou jogar velho? Pô. Os caras são todos cansados ali. Não tem nem como né velho, tem nem como. Um membro do... Ah velho. Quem que foi velho? Paulinho. Pô agora ferroa né cara. Paulinho e Gabriel lesionado. Eu tô sem nenhum atacante reserva. Só Marcelo Moreno. Ah velho. Tá difícil hein. Agora tá aí ó. O time do... O time do mês. Incluído. Ahn. Elias, Gabriel e Kinnburg. Parabéns. Aí top 5 transferência velho. Ahn. Vamos lá. O Shaqiri né. Foi pro Bayern de Munique. Não. Foi pro Hoffenheim. 9 milhões. O Nani foi pro Manchester United para o Sporting. Ahn. Passa vida real mano. Ahn. Na vida real ele foi pro... Não. Mas na vida real ele foi pro Sporting mesmo. Depois ele foi pro... Pro Valencia né. Caraca. Aí sim. Eu acho. Eu acho. Não sei se tu viajando. Aí o Courtois. Atlético de Madrid foi pro Sporting também. 9 milhões. Durit do Benfica foi pro PSG também. 9 milhões. E Felipe Coutinho. Do Liverpool para o West Bruns. Beleza. Eu quero comprar o Marcelo Moreno. O Palmeiras né. Chegou a época de transferência de novo né cara. Então. E agora. Mano. Onde é que o Palmeiras tá jogando. Tu ligado. Vou até vendo o Marcelo Moreno. Mas. Comenta isso aí velho. Beleza. Vamos lá então. O jogo contra o Corinthians cara. Eu vou comprar. Vou tentar comprar o Sarabia agora. Que coisa desimpedida né. O. Iago Rios. E eu vou tentar comprar ele agora. Beleza. Ah galera. A gente não tá mais não velho. Na época de transferência cara. Tá viajando aqui. A época de transferência foi em agosto né gente. Tem 31 de agosto. Então quer dizer que nem vai dar pra. Pô mano. Os caras só querem comprar o Marcelo Moreno no último dia velho. Aí não né velho. Aí me quebra. Então vamos lá então. O jogo contra o Corinthians. Pá vai ter Libertadores hoje. O jogo contra o Real Salt Lake. Mas. Vamos pensar aqui ó. Os caras ainda tô cansado velho agora. Pô. Tô muito ferrado cara. Tô muito ferrado mesmo. É. Ó. Tem que improvisar aqui né. Colocar os. Alterar os zagueiros pra jogar ali no. Como. Meia né. Porque. O André Santos ele pode jogar como meia também. Na verdade ele é a meia né. Então ó. Ele fica até 73 para 71. Fica melhor do que ele já era. Então aqui o Leo Moro também. Ele fica melhor do que já é. E coloquei os zagueiros aqui pra. Não. O Ramon na verdade é a lateral esquerda. Mas. Ele também ficou melhor. Como volante do que na lateral né. E aqui. O Wallace. Como zagueiro. É. Volante também. Beleza. Vou deixar o Melano que nem boa. Porque eles tão muito cansado né velho. E eu não tenho muito. Não. Vou tirar um cara. Vou deixar só o Marcelo Moreno velho. Vou tirar o Kim do Burk. O Melano mais importante agora. Vou deixar ele aí. Vamos lá. Vamos ter que jogar sem substituir então. Jogo. Contra o Corinthians. Vamos lá ó. Estamos com 46 pontos. E o Bahia tá logo atrás com 41 né. Agora tá mais disputado velho. Ano passado tava. Acho que 11 pontos de diferença do. Do segundo lugar. Tinha nem graça né cara. Agora sim. O Brasileirão fica disputado assim mesmo velho. Vamos lá. E agora o destaque deles é o Emerson Shake. O jogo contra o Corinthians é sempre bem difícil cara. Eu podia ter colocado aí de branco né. O jogo contra o Corinthians é sempre bem difícil cara. Eu podia ter colocado aí de branco né. Mas vamos lá. Foi muito arriscado eu botar esse time aqui pra jogar velho. Mas não tinha jeito né. Marcelo Moreno. Recorrendo. Ah velho. Que isso. Viu pra cima faz tempo que o Jardim não jogou velho. É sacanagem Marcelo mano. Marcelo Moreno. Nossa. Tá. Tá muito ruim pra jogar esse jogo velho. O cara prende muita bola e tá difícil. Ai. É alguém velho. Nossa. Tranquilo de barranco ali danado velho. Pega Melão. Faz. Faz. Boa mano. Mesmo se merecer. Cala velho. 1 a 0. Atenção. Este ataque promete. Boa. André Santos. Pega. Pega. Boa. De novo cara. Mesmo tipo de gol. Ah. Gol contra. Foi o Ralf né. Nem foi goleiro. Foi o Ralf. E gol contra. Foi o que bati velho. Tá muito louco esse critério de gol contra aqui no jogo velho. Nada a ver em. E tá lá. 2 a 0. O árbitro deu 2 minutos pra lá ainda hora. Ah velho vai ter pego. Boa Felipe. São Paulo vacilou ali em. Quase que eu tomo gole agora. Mas vai acabar o jogo já. Ah maçã morena muito ruim cara. Como é que eu vei round de 69. Não tem qualidade nenhuma tá ali ó. Pô é muito fraco ele cara. Não consigo jogar com ele mano. Ele entrou muito bem pra salvar a bola. Boa. André Santos. Brincou hoje André Santos. É bom eu as vezes colocar ele como meia. E tá lá. 2 a 0. Em cima do Corinthians. Não me reserva ainda. Aí do meio pra frente. Só que tinha o. Melano né. Como titular. André Santos mas ele não é meia. Ele é lateral né. Isso aí. 2 a 0. Beleza. Melano evoluiu pra 81 ali. Isso aí. Boa. Vamos ver aí. Mais 50. Tá chegando hein. Tá chegando a minha. Minha fama de técnico ali. Pra subir. Pra gente contratar jogador melhor velho. Não pro Flamengo ganhar mais. Como for pro outro time. Beleza. 323 mil de lucro. Isso aí ó. Vitória ganha de 4 a 1 no Botafogo. Quem é que tá em segundo? É o Bahia né. Que tá em segundo. Empatou ali com o Grêmio. No 1 a 1. No 7 Mineiro empatou 3 a 3 com o Santos. Português ganhou de 2 a 0. Do Goiás. Fora de casa. Isso aí. Beleza. Agora jogo contra o Furacão mano. O bicho vai pegar agora hein. Furacão velho. Só me lembrar o jogo da última rodada aí. Contra eles né. Talvez não vai ter. Talvez. Vai ter. Não sei. Ou geral vai jogar a camisa do Chapecoense. Ainda não sei. Tá ligado. Mas. É. Vamo ver. Vamo lá então jogo contra eles aí. Vai ser fora de casa cara. Vai ser fora de casa né. Beleza então. Vamo lá. Ele. O calendário tá muito colado. Não sei se vai ter. Vai ter como botar os cara pra jogar Libertadores hoje. Mas vamo ver. Mas ferrou geral mesmo. Até os cara tá de Paranaense. Tô cansado velho. É complicado isso né. Eu vou escalar o mesmo time. Pra não ter problema no Libertadores. Tem que render aquele time né. Vamo lá então. Mesmo time escalado. É. Só não coloquei. Não. Todo mundo mesmo. Todo mundo. Beleza então vamo lá. Mesmo time do jogo anterior. Só que agora vou. Eu coloquei o. Deixei o Kinnburg né. Eu acho. Pra jogar aí. Ao invés do Melano. Então vamo lá. Tem dúvida Elder Conduto. Isso. Facilita o aparecimento de lesões. Eu já disse o grande narrador já. Final de temporada exige muito. Desgaste físico velho. E por isso aí. Que os cara tão no banco. Então vamo lá. É. Só vamo aqui. Só vamo. Sem o Melano. Mas temos o Kinnburg. Vamos ver se o Marcelo Moran vai dar conta né velho. Pelo menos não. Como centroavante. Porque. Puxar a bola de trás. Não vai ser dele não. Só o Kinnburg vai fazer isso. O Melano né. Claro. O árbitro manda aos continuar o jogar. O Kinnburg passou. Bate. Tá lá. Boa mano. O jogador é rapidão hein. E tá lá. 1 a 0. A batida. Permitiu que o jogador seguisse com a bola. Aplicando com propriedade. A lei da vantagem. 1 a 0. O que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer? Eu tenho a bola de trás. A bola de trás. O cara pegou a bola de mim e. Sei lá. Parou o pé dele e eu. Continuo ele correndo. O cara estava com a barrinha amarela. Foi fácil pra passar dele. Ah. Que boa com a estamina toda cheia. Descansada né. Viu o anterior. E tá lá. 2 a 0. A Soriao Moura. Usou. Vai André Santos. Ah. Foi o cara que... Ih, coisou. Bebe, vamos lá. Ah, em cima do goleiro, mano. Ah, eles estão tipo muito cansados, velho. Olha só, eles estão até se embolando ali. A máquina não costuma se embolar assim. A defesa deles está muito fraca. Ela está passando muito fácil, tá ligado? Olha só, a foto foi lá de trás, cara. Aí, fizeram duas substituições. Já faz tempo que a máquina não faz isso, né? Duas substituições ao mesmo tempo. O bicho está pegando, né? A gente está muito cansado, velho. A foto foi lá de trás. O bagulho vai ser aqui na frente, velho. Vocês viram, né? Nossa, pegou na barreira, hein, velho. Achei pra caraca. O bagulho mesmo. Uff. Claro. Isso, hein, velho. Caraca. Olha o Leal Moura. Ah, velho. Nossa, isso é uma grande jogada, hein. Ó, recuperou. Marcelo Moreno. Ah, haha. Tá de brincadeira, velho. O pouquinho burro aqui. Pega. Pega. Só faz, filho. Nossa. Errei ainda. Feio. Olha só, cruzou errado. Tudo bem que ele burro dele já. E tá lá. 2 a 0. Acabou que o jogo se resolveu no primeiro tempo. E aí está. O treinador aplauda a sua equipa. É que o time reserva está jogando bem, né? É o fim da competição, Ler Condu. Tempo de grandes decisões nas derradeiras jornadas. Beleza, os resultados. Denacional, ganho de 3 a 1. Ponte Preta, fora de casa. Deixa eu ver aqui. Goiás meteu 5 a 1, São Paulo. Minha, nossa. Cadê o Bahia? Bahia ganhando Curitiba. 1 a 0. Bahia que está em segunda. Preocupar aí com eles, né? E vamos lá, então. O jogo do Libertadores contra o Real Southlake. Primeiro jogo fora de casa de novo, né? Assim que eu gosto, mano. Assim que eu gosto. E vamos lá. Não conheço esse time. Não sei de onde é. Deve ser americano, né? Pelo nome. Não sei, não sei. Beleza, então vamos lá. Pelo menos aí, Gabriel, Melano e Kimboe vai voltar. É, vamos lá, velho. Só vamos, só vamos. O Gabriel está cansado, cara. Como? Não escalei ele uma vez. Mas tá bom. Vou deixar ele assim mesmo. Vou colocar um volante aqui, ó. Vou colocar o Ramon mesmo. André Santos vai sair. Vou colocar o João Paulo. Beleza, vamos lá. Time de volta aí. E vamos ter hoje aqui uma espécie de David contra Golias. Olha, no campeonato a equipa teoricamente mais forte fica com toda a certeza à frente. Mas numa prova a eliminar, tudo é possível. É só um jogo, ó doido. É só um jogo, ó doido. Vamos lá, então. Não conheço nem o jogador deles, cara. Jáu, vamos aqui. Saborio, o nome do cara é Saborio, mas vamos lá, o Kinniburger aqui mesmo, vai, dá mole, dá mole, se mole aí eu vou estar fora da área mesmo, só tem de bater o guarda-rede, Kinniburger aqui mesmo, a trave, atravessão mano, como assim velho, não, olha só, acho que ia pro gol pelo menos essa bola, Saborio, mas cuidado com esse cara aí mano, é a segunda vez que ele vem atacar, ele chutou o gol pela primeira vez, Melano, a atravessão é impedido, merda, 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 não, ah velho, olha o Saborio, acho que foi ele, não, fim do leite, camisa 10 dele, defesa parou feio agora mano, não sei nem como, tá lá, 1-0 gol de cara aí, Real Salt Lake, vamos lá Tim, vamos lá, não se bate não velho, Boa, jogada hein, jogada velho, que jogada, e tá lá, todo empate mano, 1-1, caraca, Diego Barcelos e Kinniburger ali, a tabelinha, boa, valeu pela insistência, grande gol, 1-1, Kinniburger de novo, Chicão, boa, boa Chicão, isso aí mano, 2-1, dois gols fora de casa já, resultado super importante velho, e cruzamento do Gabriel, certinho na cabeça mano, ficou no chão e matou o goleiro né, olha a imprensa ali atrás, e tá lá, 2-1, que jogo hein mano, virado ainda, Boa, sumilando direitinho, bate daí mesmo, boa, escanteio, escanteio, tá ligado, não tinha jeito, olha eles, nossa, previsível, a câmera demora pra ir pro lado, tá ligado, aí não é pra saber se os caras tão, tão vindo ou se é o meu jogador, Boa, vai Kinniburger, mais um, e tá lá mano, Boa, Caraca, é assim que tu gol na temporada já, Kinniburger, tá melhor que o Melano hein velho, que isso, fazendo altos gols, e tá lá, 3 a 1 fora de casa, 3 a 1 fora de casa, Boa, fechou Melano, faz, fala, fala Melano, Boa mano, Passa do Kinniburger também, tá lá, toquezinho com L1, 4 a 1 velho, que massacre em, não, não tinha nem como evitar esse gol, velho, os caras tão trabalhando a bola dele, lá de trás, rapidas, caraca, que jogo hein mano, de novo, se finder, 4 a 2, 2 a 2, ao invés de cara pegar a bola, que ela tá me morando, beleza então, ah lá, 4 a 2, Gutt cara, boa, terminou, grande jogo, 4 a 2 fora de casa, belo resultado hein, praticamente essa grana é a nossa, para a semifinais da Libertadores, isso aí, a mão é então isso, espero que vocês tenham gostado, que já sei lá que seu favorito mano, e muito obrigado aí, por quem viu o vídeo até agora, beleza, então é isso, valeu, falou, e até a próxima galera, fui, até amanhã com mais vídeos aí no canal.